olá pessoal tudo bem espero que sim pessoal no vídeo de hoje nós vamos mostrar fazer um canteiro ali para nós fazer a brotação das nossas mudas de açafrão né vou mostrar como que nós planta o nosso açafrão para poder preparar a muda para depois fazer um canteiro para que a gente possa plantar ele que é só o mês que vem então no mês de plantar o açafrão ainda né espero que vocês gostem se estiver gostando já dê aquele joinha para incentivar a gente eu ia filmar arrancando o açafrão mas daí quando eu cheguei a minha esposa já tinha arrancado né curiosidade foi maior foi daí já tinha arrancado o açafrão mas tudo bem eu vou mostrar para vocês como a gente faz a separação das mudas direitinho e fazer um uma uma estufa e vocês acompanhar espero que vocês gostem vamos lá você olhou se a galinha continua botando ali naquele ninho é porque a gente vai ver sempre tem um ovo só tem que ver se ela continua botando ali todo dia porque é por causa do bicho comer né às vezes tem o cachorro mesmo também como cachorrinho novo e também a saracura né que come também vem lá se tem porque senão eles vão comer aí vou mostrar também para vocês ali onde tem uma galinha chocando pessoal coisa mais interessante já é a segunda galinha que choca nesse lugar eles gostam de chocar ali no alto né né é interessante a gente se tá batendo tanto pra achar esse vinho dela e não cadê tem povos aqui ó esse dia a saracura já chupou ovo aqui ai esse passarinho e ó esse aqui tá furado também será tá furado só que ela não deu conta de indim deixa eu ver ah mas dá para aproveitar ele não tá furado mas dá para aproveitar ela só furou acho que alguma coisa mexeu por aqui né e daí não deu tempo dela beber o ovo que de manhã cedo escutei elas cantando aqui elas comem muitos ovos que as galinhas botam assim então a saracura ela ela bebe muito ovo é antes lá no ninho ninho é baixinho do chão dentro de um fogão velho eu achava sempre que era os cachorro que comia porque eu achava a casca mas o buraco era muito pequeno não entendia porque que era aquilo daí eu fui ver a saracura que entra lá no galinheiro e bebia e tava bebendo os ovos e agora tá bebendo aqui da galinha é o pessoal vou mostrar para vocês aqui aonde que tem uma galinha chocando a gente se bateu se bateu se bateu para achar o ninho dessa galinha e por fim nosso cunhado tava ali o meu cunhado tava ali ele ele acabou vendo ela pulando em cima da casa e vindo chocar aqui vem ver aqui dá para ver daqui por baixo aqui ó é uma baixa aqui ó pessoal isso daqui é uma galinha que tá chocando aqui nesse plástico é o meu pai fez uma cobertura de plástico aqui que nós vamos ter que desmanchar tá tudo velho né daí ela pegou a galinha tá chocando aqui dentro aqui tá com 10 11 ovos que tá né olha tá aqui ó filme ela aqui dentro aqui ó ela ali ó olha só que danada tá vendo ela tá chocando achei muito interessante isso daí não deu nem pra ver quantos ovos que tem né aí eu peguei cortei folha de banana e fiz uma cobertura para ela por causa do sol né aí pega o sol muito quente que preguiçoso o que que você fez aí hein vamos lá fazer os canteiros vamos é como que a gente faz prepara nossa muda de alçafrão para nós plantarmos ele e ter um melhor resultado com isso daí né nas outras vezes eu não eu não marquei com quanto tempo que ela sai a muda mas agora nós vamos marcar direitinho marcar hoje direitinho tem o resultado aí mesmo porque eu é uma satisfação que eu devo a mostrar para vocês com isso daí né verdade vamos lá vamos eu vou preparar aqui o lugar e é para a gente ir fazer essa muda do colocar os olhinhos para é para germinar né você acha melhor pegar mais areia só essa daí já dá só essa aqui já dá né tá bem soltinho né ó eu quero fazer todas as mudinha que a gente conseguir eu quero cantar bastante essa frango para mim depois para mim fazer aquele ali é pouquinho para a gente ir fazer para usar no caso né nossa cheirinho bom de terra bem soltinha né agora vou vou lá pegar a muda pessoal um avião de arranquei curiosidade não Eu não aguentei esperar. Vamos lá, pegar a muda. Chegou. Eu não aguentei a curiosidade. E ranquei. E deu muito, hein? Era só um pé, né, mano? Uma mudinha que ele ganhou. Aí ele plantou. Ela já estava murcha as folhas. Vai dar uma remessa e tanto de açafrão. É, a gente tem que ver. Olha os brotinhos. Os brotinhos deles aqui. A gente vai ter que ir destacando ele assim, ó. Para não fazer ainda mais muda com ele, né? Isso vai aumentar bastante. Porque depois a gente... Aí na outra remessa a gente já não consegue plantar tudo mais, né? É, eu quero beneficiar ele. Porque eu vi no canal, fica muito bom fazer. Desidratar ele, depois moer ele. E vai dar muita muda, viu? Né? Vamos fazer para ver se vai brotar até o mês que vem. Finalzinho do mês que vem a gente já planta. Que agora está na época de preparar tudo, né, amor? Para plantar, né, mês que vem. Tá, agora está na época de nós... Preparar a terra, preparar as mudinhas. Eu vou deixar essa cabeçazinha plantada aqui para ver o que vai. Cadê a outra? É, duas, né? Acho que uma eu levei para o teu pai. Ah, é. Acho que sim. Vamos deixar ele plantado aqui para ver. Vamos ver se ele vai brotar. Prontar isso daqui também, porque... E depois a gente vai preparar e vai plantar aqui mesmo, né, amor? O que é isso? Olha o que tem aqui, pessoal. Olha, isso é um sapo. Olha. Que isso? Olha isso aqui. Que bonitinho. Tchau, sapinho. Tchau, sapinho. Está com meio broca. Né? Vamos lá. Pegou todos? Mostra aí o tanto que deu. Peguei todos. Olha o tanto, pessoal, que deu. E era só um pé, né? Era só um pé que nós plantamos aqui. Ele deu muito bom. Né? É, acredito que eu vou plantar ele aqui mesmo, depois eu vou limpar aqui. A gente vai fazer um lugarzinho por aqui. Eles gostaram muito daqui. Eu vou limpar aqui, daí eu vou perto dessa cana mesmo, aqui. Eu vou fazer um canteiro aqui. Aham. Ele gostou dessa terra aqui. E daí a gente mantém ele aqui. Aqui um outro pé aqui. Ah, é o outro que eu achei que tinha tirado. E ele já está brotando aqui também, ó. Pronta aí, então. Está brotando, eu vou. Se aproveita. É, vou fazer ele aqui. Não está na época de plantar ele aqui ainda, mas ele vai brotar, né? Os olhinhos dele estão bem... É. Vamos lá. Aí eu trouxe o plástico, pessoal, para fazer a cobertura, né? Agora vai mão na massa, né? Depois a gente tem que molhar, né? Estão na massa. Tem muita minhoca aqui, ó. Tem muita minhoca. A terra é bem soltinha, né, amor? É. Tem uma terra bem soltinha. Aqui é o canto que geralmente eu faço as mudas de banana da terra, né? É um terreno bem... Muita areia. Você vai soltar um do outro ou vai colocar assim? Vamos soltar ele um do outro. E nós temos que desprender ele. Olha aqui o quanto de zóio tem aqui, ó. Está vendo? Ó, ó. Ah, sim. Aí a gente vamos jogando eles aí. Cada um tem um jeito de plantar, né, amor? A gente faz assim, dá certo, né? É, cada um tem um jeito de plantar. Eu gosto, tudo quanto é planta de batata, vamos dizer assim, por exemplo, igual a própria banana, que é uma coisa que eu faço sempre. Esse aqui, o gengibre, nós vamos trazer o gengibre também, né? Tem o gengibre. Tem o gengibre também, nós vamos plantar. Então, eu gosto de geminar ele assim, né? Porque, como você pode ver, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui ele vai soltar isso aqui, está vendo? Tudo isso, essa parte aqui, ele vai soltar broto, está vendo? Olha como está. Está ficando até meio verdinho já aqui, está vendo? Para botar mesmo. Então, você pega ele e faz isso daqui, ó. Ele vai geminar aqui, aí você vai pegar ele depois e planta direto lá na terra, onde você escolher fazer o seu canteiro, né? Fazer a leira, né? Aí a gente depois vai fazer a leira e a gente vai... Esse processo daqui é o processo de geminação das mudas, né? E espero que a gente vai... Ter bastante mudinha. Vai, nós vamos conseguir aumentar. Daí a próxima vez a gente já vai ter para consumir. É, para produzir para a gente consumir, né? É, vai ter o nosso consumo e vai ter para nós continuar a planta, né? Não muda, né? A muda dele aqui não acaba não, né? Vamos ter muda direto de açafrão aqui, né? Açafrão. É, é bem cheiroso, né? É, muito cheiroso. Nossa, é muito bom o cheiro dele. Eu gosto muito de colocar ele no frango, no arroz. O arroz fica bonito, fica saboroso e bonito. É. Então, eu pego e faço esse processo dele aqui assim, porque nós estamos na época de frio, mas daí eu uso o plástico, entendeu? Eu uso um plástico, cubro ele e isolo ele com um plástico, porque daí ele gemina rapidinho. Aí, vamos ver com quanto tempo que ele vai geminar. É, vamos marcar o dia. Que dia é hoje? Hoje é dia 13, né? Vamos marcar aqui o dia de que ele vai geminar, para nós ver com quanto tempo que ele vai estar bom de nós levar lá para a terra, para nós plantar ele lá, plantar ele direto na leira, né? Olha aqui. Aí, eu pego ele. Você pode ver que eu não estou plantando ele assim, entendeu? Eu vou deixar ele do jeito que eu estou quebrando assim. Eu vou só espalhar ele aqui, ó. Vou só espalhar ele aqui. Não estou juntando ele nem nada. Vou só espalhar ele aqui. Tem uns olhinhos que já está bem vivinho para brotar mesmo, né? É, já está bem acesinho. Aqui é mais mesmo para ele geminar mesmo aqui, para ele brotar, né? Geminar não. Geminar é semente, né? É, para brotar. Para brotar aqui. E daí a gente ter um melhor resultado com isso aqui. Na hora de nós plantar ele lá, aí nós vamos ter um melhor resultado, né? Aí eu vou, ó, vou cobrir ele. Está vendo? Vou cobrir ele. Eu gosto de mexer com a terra, eu gosto de mexer com a mão. É, é tão bom, né? Eu gosto de mexer com a mão. E você vai molhar agora? Ou como é que vai fazer? A terra está boa, né? Mas tem água ali. Vamos molhar ele agora, então. É melhor, porque a gente pode esperar uns dois, três dias para molhar de novo, né? É, aqui nós não vamos poder molhar ele diretão, diretão, não. Está embaixo do plástico. É. Ó. É tipo uma estufinha que você faz, né? É, tipo uma estufazinha. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Tudo ele quer se põe aí, né? Com todas essas plantas de batata, né? Dessas coisas assim. Eu gosto muito de fazer isso daqui para a gente ter o melhor resultado, o melhor aproveitamento das nossas plantas. Agora deixa eu pegar a água aqui, ó. Só para dar uma olhadinha. De longe, mas dá para molhar. Dá. Aqui a nossa água aqui é maravilhosa. Aqui a água para nós aqui é encantadora. Temos em abundância, graças a Deus, né, irmão? E o Vale do Ribeira para a água não tem melhor. Tudo muito bem preservado aqui. Né? Deixa aí depois eu emendo. Vem cobrir já. As mudinhas. Nossa, as mudinhas aqui. Vamos. Ó, eu pego e faço isso daqui, pessoal, ó. Faço isso daqui. Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui esses engasso de banana aqui que eu deixei aqui, ó. Ele usa tudo. Deixa tudo a... Isso aqui na verdade eu trouxe porque nós põe na frente da muda da banana, viu? Nós põe tudo ele na frente da muda da banana. Aí a gente... Tem uns verdes ali, né, para trazer para cá, né? Tem. Mais um pouco. A Chapoíra está tentando. É? Fica pau. Fica pau. Parece Chapoíra. A Chapoíra não fizeram ninho ali esse ano? Ou será que eles vão fazer ainda? Acho que ainda vai fazer, né? Fica tão bonito que eles começam a fazer ninho ali. Fica tudo penduradinho. É. Olha aí, pessoal. Assim que nós fazemos o processo para que a gente... Para a brotação das mudas do alçafrão, do gengibre também nós fazemos assim. Até eu tenho ali umas 4 ou 5 mudas do gengibre. Eu vou... O gengibre foi menos, né? Eu vou fazer aqui. Então, porque aqui... Eu não sei ainda por quanto tempo... Eu não marquei das outras vezes. Quanto tempo que fica para brotar. Agora nós vamos marcar, né? E a gente vai saber de certo quanto tempo que ele vai ficar para estar brotando. E a gente vai ficar fazendo isso daí e mostrando para vocês. Então, a gente vai saber agora com quanto tempo ele vai começar a soltar os brotinhos aí, né? Eu sei bem em relação à banana, mas isso aqui... Né? Eu não consigo... Dizer mais ou menos, né? Ainda. Eu também vou tirar a prova agora. Porque mesmo que nós já fizemos alguma vez, mas eu não marquei. Só coloquei... É, hoje é dia 13 de julho. É, hoje é dia 13, né? Então, vamos ver... Vamos ver com quanto tempo vai isso daí, né? Vamos esperar os resultados. Tem um mês para... Tem muito açafrão aí. Se Deus quiser, vai... Vamos sim. E ela dá uma flor linda, né? É. É, dá uma flor muito bonita, é. Agora você vai cercar que já tem uma galinha ali, ó. Querendo entrar. A carijó. Essa carijó, toda vez que ele vai mexer com terra, ela está aqui. É. Ela já fica do lado. Ela está aqui, ó. Ela com a folha... As brotinhas da banana, essas coisas assim. Só que agora não. Agora não. Sai da banana. Amizade é amizade. Mas agora ela fica comendo. Eu plantando e ela comendo. Plantando e ela comendo. Não dá certo, né? Aí eu vou proteger aqui, ó. Protegida aqui. É. Pessoal, eu quero mandar um abraço. Que até foi um amigo nosso que pediu, né? Inscrito do canal também. O seu Laerte, né? É. O seu Laerte. Laerte Miguel. O Laerte Miguel. Ele pediu para a gente mandar um abraço para uma pessoa. Que é um canal. Uma menina que fez um canal. Diz que está precisando muito. De que chegue cada vez mais inscrito. E ajudar é sempre bom, né? Eu adoro ajudar as pessoas. Se está ao meu alcance, eu gosto de ajudar. O nome dela, pessoal, é Gabi Romeiro Morando na Roça, né? Um abraço para vocês aí. É um canal. Vão lá no canal dela. Ela até me mostra algumas coisas na Roça também. O dia a dia dela com a família dela. Espero que vocês gostem do canal dela. E se puderem, se for da vontade de vocês, se inscrevam lá. Vamos dar um apoio. Tem 10 anos, né? É. E escutei falar que ela realmente está precisando que a gente dê esse apoio para ela. Então, a gente poder ajudar um pouco alguém. É maravilhoso isso daí. É verdade. Se for da vontade de vocês aí. Quero agradecer a todos vocês que já estão no nosso canal. A você que está chegando por esses últimos dias. Nosso canal teve um crescimento muito bom. Muito obrigado. Eu agradeço muito a Deus e a cada um de vocês aí. Pode, faça seus comentários aí embaixo, suas perguntas. Vou responder, como vocês podem ver, os meus comentários que recebo. São todos respondidos dentro daquilo que eu posso responder. Quando dá tempo, né? Tá bom, né? Eu procuro responder. Eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro no celular, mas aí eu procuro os horários melhores para responder. De manhã, na hora do almoço ou de noite. Às vezes, só de noite eu consigo responder. Mas pode comentar aí embaixo. Muito obrigado pelo apoio de vocês todos aí. Que Deus abençoe. Obrigado.